Estamos aqui no City Tour Noturno em Cartagena, na Colômbia. E esse é o nosso grupo que está a bailar. E aqui a galera está montando aonde vai ser o Carnaval de Cartagena. Música Bravo, bravíssimo! Estamos em umas antigas muralhas da cidade. Dourada aqui da Cartagena, na Colômbia. Muita animação, muita festa e música. Hoje é 5 de novembro de 2013. Carnaval é 7, 8 e 9. Música Então aqui estamos nas muralhas. Música E o Mar do Caribe está logo aqui à frente. Depois dessa avenida já é o Mar do Caribe. Música E ele é cumbiá. Música 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 Por aqui até a próxima. Música 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 Música